Você continua ouvindo a leitura da Bíblia em ordem cronológica por Neuza Baldini. Você vai ouvir o finalzinho do comentário referente ao dia 28 de janeiro e logo a seguir estaremos gravando o dia 29. Então ouça, eu estava comentando a respeito dos dois servos de faraó que estavam presos com José no cárcere e eles tiveram um sonho e José interpretou o sonho do copeiro e o sonho do padeiro. Então o copeiro voltou a assumir a sua função de copeiro, mas o padeiro não teve a mesma sorte. Ouça. Vendo então o padeiro morro e tinha interpretado bem, disse a José, eu também sonhava. Você vai ver ou ouvir a continuação da interpretação do sonho do padeiro na leitura do dia 29 de janeiro. Não deixe de acompanhar esta leitura para que você saiba o que aconteceu com estes dois homens depois da interpretação que José fez daqueles sonhos. Então do copeiro você já sabe, José disse que ele vai voltar em três dias para assumir a sua posição de copeiro. Mas o padeiro você vai saber na leitura do dia 29 de janeiro. Deus te abençoe. Eu espero você na próxima leitura. Eu te incentivo a continuar ouvindo a leitura da Bíblia por Neuza Baldino. Que você não esteja já cansado de me ouvir. Porque é a leitura da palavra de Deus. É a Bíblia Sagrada que você está ouvindo a leitura da Bíblia. E nós estamos terminando o mês de janeiro. Ainda temos 11 meses pela frente. Que Deus me dê graça, saúde, sabedoria. Que Ele venha me revestir com o Seu poder para que eu possa terminar este trabalho para a glória de Deus. Amém. Continuação da leitura da Bíblia em ordem cronológica por Neuza Baldino. Estarei gravando agora a leitura referente ao dia 29 de janeiro. Gênesis capítulo 40 do versículo 18 ao versículo 23. Nós vamos continuar lendo a respeito da interpretação dos sonhos que José teve no cárcere em relação ao coveiro de faraó. Ele já interpretou o sonho na leitura anterior. E agora ele vai interpretar o sonho do padeiro. E diz assim. Então respondeu a José e disse. Esta é a sua interpretação. Está falando com o padeiro. Os três cestos são três dias. Dentro ainda de três dias, faraó levantará a tua cabeça sobre ti e te pendurará no madeiro. E as aves comerão a tua carne sobre ti. Olha o comentário meu. Coisa terrível. José era mesmo um homem de Deus. Porque ele teve a coragem. O outro, o coveiro, ele disse. Olha, em três dias você vai voltar a sua função e vai servir novamente o vinho a faraó. Mas para o coveiro, ele disse. Olha, você não. A sua cabeça será levantada. Vão te pendurar no madeiro e as aves comerão a tua carne. Será que nós teríamos coragem de entregar uma interpretação dessa? Será que nós iríamos entender que Deus estava realmente falando? E a gente não ia ter medo de entregar, temor. Porque é triste uma interpretação dessa, não é? Mas ele entregou a interpretação. Isto que é homem de Deus. E nós, às vezes, queremos falar só o que é bom. Como sempre eu ouvi um pastor dizer. Nós só queremos entregar mel. Fel, não. Ou as pessoas só querem receber mel. Fel, ninguém quer receber. Mas José aqui entregou. Ele interpretou o sonho do padeiro e ele disse. Então, continuando. Gênesis capítulo 40, versículo 20. Diz assim. E aconteceu ao terceiro dia, o dia do nascimento de faraó. Quer dizer, o dia do aniversário de faraó. Que fez um banquete a todos os seus testes. E levantou a cabeça do copeiro-mor. E a cabeça do padeiro-mor. No meio dos seus testes. E fez tornar o copeiro-mor. Ao seu ofício de copeiro. E este deu o copo na mão de faraó. Exatamente como José falou. Mas ao padeiro-mor. Enfocou como José havia interpretado. O copeiro-mor. Porém, não se lembrou de José. Antes, se esqueceu dele. Agora, o padeiro-morreu. Realmente foi enforcado. E as aves devem ter comido na cabeça dele. E o copeiro? José disse. Quando você estiver diante de faraó. Lembre-se de mim. Faça a menção no meu nome. Fala que eu estou aqui neste cárcere. Inocente. Mas, ele se esqueceu completamente de José. Gênesis capítulo 35, versículos 28 e 29. E foram os dias de Isaac cento e oitenta anos. E Isaac respirou e morreu. E foi recolhido aos seus povos. Velho e fasto de dia. E Isaú e Jacó, seus filhos, o sepultaram. Então, você que está acompanhando esta leitura. Veja bem que não fala, mais uma vez eu repito, da morte de Rebeca. A esposa de Isaac, a mãe de Jacó e Isaú. E outra coisa que eu acho aqui, tão importante. Que quando Isaac, há mais de vinte anos atrás, pediu que fizesse o guisado. A gente pensava que ele ia morrer logo, não é? Mas, que nada. Ele ainda durou. Jacó foi lá para Labão. Casou, teve filhos. Voltou para Canaã. E diz aqui, vou repetir, Gênesis 35, 29. E Isaac respirou e morreu. E foi recolhido aos seus povos. Velho e fasto de dia. E Isaú e Jacó, seus filhos, o sepultaram. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E Isaac ainda viu os seus irmãos unidos. Porque, se eles dois se apontaram, então ele viu os dois irmãos ainda em Deus. Glória a Deus. Gênesis, capítulo 41, do versículo 1 ao versículo 53. Vamos voltar a Faraó e a José. E aconteceu que, ao fim de dois anos inteiros, Faraó sonhou, e eis que estava em pé junto ao rio. E eis que subiam do rio sete vacas formosas à vista e gordas de carne, e passavam no prado. E eis que subiam do rio, após elas outras sete vacas feias à vista e magras de carne, E paravam junto às outras vacas na praia do rio. E as vacas feias à vista e magras de carne, comiam as sete vacas formosas à vista e gordas. Então acordou o Faraó. Depois dormiu e sonhou outra vez. E eis que brotavam de um mesmo pé sete espigas cheias e boas. E eis que sete espigas miúdas e queimadas no vento oriental, brotavam após elas. E as espigas miúdas devoravam as sete espigas grandes e cheias. Então acordou o Faraó, e eis que era um sonho. E aconteceu que, pela manhã, o seu espírito perturbou-se e enviou e chamou todos os adivinhadores do rio. E aí 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 E aí